Vamos lá, estamos no YouTube, a chegada do Crespo para você, Alex Miller, no pique, fala do seu canal, fala das coisas suas, Alex. Não, legal, galera do YouTube, então por favor se inscrevam no meu canal do YouTube, canal do Alex Miller, onde logo mais às 6 da tarde a gente faz o programa também Sport 9 na Rádio 9 de Julho, dentro do meu canal, a M1600, e junto no meu canal, falando dos quatro times grandes de São Paulo, com o Rodrigo Vessoni cobrindo Corinthians, Eduardo Afonso cobrindo São Paulo. Portuguesa. Portuguesa, eu deixo ele falar um pouco. Mas ele é português, Eduardo Afonso é um monstro, é um monstro. E cobre São Paulo há mais de 25 anos. Deu informação ontem também em relação ao Bruno, o menino que veio da Ponte Preta, veio no Twitter do Eduardo Afonso. O Rodrigo Fragoso cobre o Palmeiras, que faz as transmissões na TNT também, e o menino Fábio Lázaro cobre o Santos muito bem também, um programa muito legal, a gente fala dos quatro times, o programa é o Dordinho, lá na Rádio 9 de Julho e no meu canal. É um canal, é um... É, cara, é muito legal. É uma formação de quadrilha, pô. Eu achei que era só dele, já falou de oito aí, pô. O Neto deu entrevista pra mim lá, no ano passado, foi muito legal. Um prazer. Então, que pudesse se inscrever lá, Alex Miller, canal do Alex Miller no YouTube, por gentileza. Ó, e outra coisa, quem quiser comprar a geladeira, depois eu vou vender essa geladeira pra vocês aí. Eu preciso botar a marca de vocês, a geladeira, botar Itaipava, colocar cervejinha, colocar Guaraná, vamos conversar aí que nós vamos vender essa geladeira pra vocês aí. Ô, Souza, o Daniel Alves vai continuar mandando no seu ponto de vista em relação ao São Paulo. A pergunta é igual pra vocês dois no YouTube aí, que por sinal você tá numa fase em Souza e Veloso, vocês estão bem demais. Estão bem, parceiro. Toca aí, parceiro. Vamos lá, e aí, o que vocês pensam disso? Coloca o pessoal aí no virtual aí, Cascão. O pessoal é legal, o pessoal gosta. Eu acho que se acontecer como é normal acontecer, né? O treinador vir buscar informação com eles, aí vai estar carta banca pra ele e vai continuar da mesma forma, entendeu? Mas chegar um cara de... Primeira coisa que os caras vão fazer com ele, sabe o quê? Vai levar ali com o tia. Ele vai falar, nossa senhora. Ele vai ver o tamanho de São Paulo. Quando ele chegar aqui, Neto, quando ele chegar aqui, ele vai se espantar. Vai. Vai se espantar. Quando ele ver assim, ele vai falar... Quando ele ver com o tia, o seu CT, ele fala, meu Deus, pra onde eu vim? Vai. Não vai ou não vai? Vai. Ele vai se assustar. Vai ver o tamanho de São Paulo. Você vai saber o tamanho de São Paulo, velho. Vai se assustar. Vai ver o tamanho de São Paulo. Eu acho que quando ele chega, ele tá chegando com moral. Pediu comissão técnica, deram tudo pra ele. Acertou o salário, que é bem maior do que ele ganhava lá. Os todos já trouxeram essa informação pra gente. Então, ele chegou com moral. Ele vai chegar com carta branca. Eu acho que ele vai repensar essa condição do Daniel de escolher onde ele joga. Acho que isso vai mudar. Ah, não sei não. Coloca o pessoal aí que tá no virtual com a gente. Muito obrigado pela audiência que vocês vêm nos proporcionando. Olha lá. Corintianos, palmeirenses, são paulinos. O que tem de mulher. O Edilson lá dos Donos da Bola do Rio de Janeiro. Um abraço pra ele. Essa loira linda, maravilhosa. Olha o que tem de mulher que assiste os Donos da Bola. É muito legal isso, né, cara? Olha lá, São Paulina. Tem uma moça bonita no meio lá, outra morte. Só tem mulher, velho. Que coisa linda. Aí, ó. Vou dizer pro pessoal aí que não é só os corintianos que assistem os Donos da Bola, né? Que, por sinal, os Donos da Bola é uma pica mesmo, né? É um baita de um programa. Porque onde eu vou, todo mundo fala que assiste nós. Mas os caras precisam saber, né? A verdade é uma flamenguista junto com a gente. O palmeirense lá junto com a gente, né? Muito obrigado. A gremista junto com a gente. Mulheres pra caramba junto com a gente. A Lumena tá lá. Mas será que ela pode deixar nós falar? A Lumena? A Carol com não sei o quê. Que, por sinal, que mala, hein? E o Projota, hein? Falou que ele é o protagonista do Big Brother. Você é o protagonista, Projota? Eu sou a rola do mundo. Meu pau é o meu pau. Vamos lá. O que você pensa desse ataque do Corinthians pro YouTube? Não sei quantas pessoas tem no YouTube. E vai mostrando as pessoas no YouTube. Essa bola aqui vai ser pra vocês. Essa bola vai ser pra vocês do YouTube aí. Essa bola... Marque aí, fale a qualquer coisa em relação ao ataque do Corinthians que vocês vão ganhar essa bola. Só pras mulheres. Homem não vale. Só pras mulheres. O ataque do Corinthians, ele prova aquela máxima, né? Que o melhor ataque é a defesa. É. Mas a defesa também tava ruim, viu, Sousa? Mas a defesa também tava ruim. E orona. A defesa também tava ruim, viu? Dá pra acreditar que o Corinthians possa vencer o Vasco, o Santos e o Vasco Internacional pra nove pontos? Não dá, né? Não dá. Eu, eu... Olha o que eu tô te falando hoje. Eu acho que o Corinthians ganha do Santos. E vai tomar um calor do Vasco. Escuta o que eu tô te falando, né? E aí... E o resto só se der um terremoto, entendeu? Aí ele entra na Libertadores. Dê um terremoto no Brasil. Olha! Que isso, cara! Aí ele entra. Que isso é sinceridade, né, Neto? Eu não tô aí. Sinceridade. Se der um terremoto, a gente entra. É. Vamos lá pra defesa agora, Alex. Lê lá pra nós, rapidinho. Pra onde? Pro pessoal do YouTube. Pra defesa? É a pior defesa dos últimos... A pior defesa aqui. Deu de 18.09. Dá uma olhada. Aqui, ó. Brasileirão, 2015. 31 gols sofridos. Brasileirão, 2016. 42. 2017. 30. 2018. Ganhou título quando aí? Foi bi-brasileiro... 17. 15 e 17. Ganhou título. É. Aí em 18.00, 35.00, 19.00, 34.00... Agora... 44 gols sofridos. Então, a verdade, nem a defesa tá tão bem quando a gente fica falando. Não. Talvez a gente elogie a defesa porque, às vezes, perde de pouco. É. E ainda faltam três jogos. É, porque perde de pouco. Aí você, aí você, sarcasticamente, dizendo que falta três jogos. Quantos gols tomam em três jogos? Alex Miller no pique. Vai tomar dois no Santos, um do Vasco e dois no Inter. Cinco gols. Mais cinco gols, é. 49. É. Era pra ter menos ali, entendeu? Você já viu o batendo falta? Um pouco. Mas pode bater. Não, eu vou te machucar. Não, mas vai. É muito forte. Só coloca. Não, eu sou um... Só não tô gordinho. Outro dia... Não, pelo amor de Deus. Eu não quero fazer isso, não. Mas pode pegar a bola com você. Que isso? Que... Essa foi a cabeçada Levinha. Foi. Levinha. Você viu o Levinha? Vestilo? Antiguria. Levinha. Um beijo pro Levinha. Movendo o pescoço. Vai bater a cabeça. É. Quase você bateu a cabeça. Conheci um cara que cabeceava assim. Quem? Novegume. Não posso falar o nome dele, não. Ele já era assim. Não, mas não foi assim, não. Foi de lado. O meu. É aquele que cabeceava outra bola, né? Você foi maldoso, Souza. Aí é o seguinte. Veloso. Com a defesa mais vazada dos últimos anos. E também cabeceava um tipo de bola, futebol de salão. Que é esse movimento. De basquete. Que é esse movimento. Que por sinal, basquete, você brinca com a Bruna de basquete, Cascão? Bola ou cesto? Bola ou cesto, Cascão? É. Na quadra. Dá pra mostrar o pessoal do suíter pra mostrar quem é o Cascão aí, com falta de respeito com a esposa? Levanta a mão, Cascão. Olha o Bruno aí, tá cabeirão, hein, Bruno? Aí, ó. O chefe tá do lado esquerdo, não sabe porra nenhuma. Né? A Lu, amor, Lu. Peguei a Lu e entrando no banheiro. Xiii. Só isso? Aí tem o Jonathan, que tá olhando pra todos os lados. Lado esquerdo, lado direito. O Cascão tava comemorando lá no Maracanã. Eu vi, hein? Aí não sei quem é que é que os dois cerroela que tá lá atrás que eu não enxergo. Quem é, Cascão? Ô, Cidão do EBS, um beijo pra você. E o Gustavo. Aí o Parmeiresse lá atrás, lá. Quando o seu mal viver, me formem... Tocca o olho do Parmeira pra eles, tudo! Tocca o olho do Parmeira. Pra Lu também, que é Parmeiresse. Aí, Cascão, fica ali em pé, Cascão. Pra o pessoal ver você. Fica ali em pé, caralho! Tá de bermuda? Tocca o olho do Parmeira pra ele.